Olá pessoal, muito bem, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre fundos imobiliários e vamos seguir naquele ritmo de tirar dúvidas. Vou trazer hoje para vocês mais cinco dúvidas bem legais, o pessoal está mandando coisas bem interessantes, a gente está aguardando aqui, fazendo um estoque bem legal de perguntas importantes sobre fundos imobiliários. Antes disso, quero lembrar a todos, dê aquele joinha, compartilhe com os amigos, assine o canal, tá certo? Então vamos lá, a primeira pergunta é, fundos imobiliários, FIIs com caixa muito baixo, seria um risco? Olha, a resposta é sim, por mais que você tenha um fundo imobiliário que não tenha nenhum tipo de alavancagem, que não tenha uma despesa financeira muito alta, que seja um portfólio relativamente maduro, seja imóveis mais novos, ter caixa muito baixo não é interessante, por vários motivos. Primeiro porque pode surgir uma oportunidade de aquisição, alguma coisa, então é importante que o fundo tenha sim uma certa liquidez, pelo menos para iniciar aquele negócio, para ter um sinal que possa ser oferecido e depois buscar, que seja alavancagem, que seja uma venda de um ativo, que seja uma oportunidade de você fazer uma emissão, enfim, esse não é o caso, mas ter um caixa é importante. Além disso, é importante que você tenha caixa para justamente fazer investimentos. Os imóveis, afinal de contas, ficam velhos, vão ficando realmente usados e precisam ser mantidos, precisam ser reformados, precisam ser retrofitados, precisam passar por atualizações, que vai desde reforma de elevador, fachada ou mesmo algum investimento ainda mais robusto, assim, do ponto de vista de atualização imobiliária. Então, sim, é importante que um fundo imobiliário tenha um caixa relativamente interessante. Mas, Baroni, qual é esse valor? Aí sim é uma resposta difícil de dar, não tem um percentual exato, depende muito da natureza do portfólio, do tipo de imóveis que tem dentro do fundo, mas eu acho que alguma coisa ali entre 5% e 10% em caixa me parece um número saudável, nem muito menos e nem muito mais do que isso. Porque se for muito menos, fica baixa exatamente a pergunta. Se for muito mais, também pode denotar uma certa ineficiência da gestão por parte das alocações de recursos do fundo. Alguns fundos imobiliários, eles usam outros ativos de liquidez, que não sejam renda fixa, até mesmo compra cotas de fundos imobiliários, mas eu particularmente acho que o mais adequado, principalmente agora nesse momento de juros mais elevados, é que o fundo tenha realmente ativos líquidos, ativos de liquidez imediata ali, para que possam ser acessados assim que necessário, tá bom? Então, sim, é um risco, é um ponto de atenção que merece ser acompanhado. Agora, fundos muito pequenininhos, fundos lá daquela geração antiga, fundos passivos menores, esses é difícil de você calibrar, porque como eles não fazem emissões, depende muito mesmo da retenção dos 5% do semestre, né? Vamos lembrar que o fundo imobiliário, ele tem que distribuir 95% do resultado do semestre, e ele pode guardar os 5% adicionais. Então, se for um fundo muito pequeno, às vezes esses 5% são suficientes para manter o imóvel atualizado. Isso, inclusive, é um ponto polêmico, né? Há pessoas que defendem que não deveria ser 95%, deveria ser menos, né? Não precisaria distribuir tanto para reter mais, para ter menos necessidade de emissões. Então, na minha opinião, acho que a natureza do fundo imobiliário é geração de renda, é distribuição de resultado. O que poderia acontecer é, talvez, em determinados semestres, o gestor ter a possibilidade de chamar uma assembleia e, por algum motivo, fazer uma retenção um pouco maior para gerar algum valor adicional para o fundo com investimentos nos próprios imóveis. Mas, de novo, o fundo, à medida que ele vai ficando maior, à medida que ele vai ficando com mais musculatura, essa situação tende a ser cada vez menos discutida. Então, na minha opinião, caixa baixo é um risco, mas, à medida que os sumos vão ficando maiores, a gestão tem possibilidade de fazer uma gestão ativa e ter valores a receber com uma certa recorrência também. Da mesma forma que ela tem valores a pagar, ele também tem valores a receber com uma certa recorrência. Porque as vendas podem ter sido feitas também parceladas e isso vai gerando um fluxo de caixa futuro para o fundo. Então, é importante que isso seja equacionado. Por isso que eu, para não deixá-lo sem o número, eu coloquei aqui entre 5% e 10%, sendo um número razoável para se pensar. Segunda dúvida. Até que percentual é interessante dividir a carteira entre papel e tijolo? Pergunta recorrente e difícil, tá? Mas eu não vou deixá-lo sem uma resposta. Na minha opinião, se você tiver mais ou menos um terço em fundos de papéis, é um bom número. É um bom número porque você, suponho, já tem a outra diversificação, já tem as suas reservas de emergência, as suas reservas de oportunidades, as suas reservas como um todo, que possivelmente estarão em renda fixa. Você já tem uma exposição, talvez, a outros ativos de renda fixa, de outra natureza da renda fixa. E o fundo de papel, embora seja ativo de renda variável, ele tem essa proximidade com a renda fixa por causa dos CRIs. Então, me parece que, para a grande maioria das pessoas, um terço em fundos de papéis estaria interessante. Se você quiser ser um pouco mais alinhado com o que é o IFIX, talvez esse número possa chegar até 40%, que aí você vai ter aquilo que é mais replicável dentro da média do mercado, que é o próprio IFIX. Bom, e Barone, e se eu tiver mais do que 50%? Também não vejo problema, porém, você tem que entender que os fundos de papéis distribuem os resultados na veia ali, a inflação, os juros, a correção monetária, ela chega para você. Então, você tem que lembrar da importância do reinvestimento dos rendimentos, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, entender que o seu patrimônio vai crescer pelo fato de você comprar mais cotas, e não pela reavaliação patrimonial, não por uma valorização das cotas, porque nos fundos de papéis você tende a ter uma certa estagnação de preços ao longo do tempo. O fundo de papel, ele gera valor pelo reinvestimento dos rendimentos, uma parte do reinvestimento dos rendimentos, principalmente, e pela capacidade daquele fundo de fazer emissões e conseguir trazer taxas médias ponderadas maiores. Por exemplo, a média do fundo é a inflação mais 6, 6,5, e ele faz novas emissões e consegue subir essa média para 7, 7,5, 8. Então, essa é uma outra forma de se gerar valor também para um fundo de papel. Então, eu gosto desse número de um terço, dois terços, um terço papel, dois terços tijolos, até porque a natureza do fundo imobiliário é renda, e a renda, ela se faz presente mais no tijolo, na sua essência. O fundo de papel, ele paga, ele distribui uma renda para você, mas a gente tem que lembrar, como eu disse, que parte dessa renda precisa ser reinvestida de alguma forma. Mas um número entre 30% e 50% em fundos de papéis não me parece um número ruim para a grande maioria das pessoas. a não ser que você esteja com um perfil muito específico, esse número vai ficar diferente. Eu acredito que a maioria, até é importante deixar nos comentários aqui, qual é a composição da carteira de vocês aí. Me parece que esse número entre 30% e 50% em papel vai ser o número mais, que a gente mais vai ver aí nos comentários. Quem sabe, né? Vamos ver, vamos aguardar. Terceira dúvida. Os fundos imobiliários protegem o patrimônio a longo prazo? Olha, a resposta é sim, tá? A minha visão protege sim. Se você pega um gráfico, por exemplo, do próprio IFIX contra o IPCA, ele teve um retorno acima do IPCA. Se você pega uma carteira minimamente diversificada, ele, inclusive, pode vencer benchmarks mais audaciosos, mais difíceis de serem batidos, como o IPCA mais 6. Então, no geral, protege sim o patrimônio. O problema é que a maioria das pessoas não consegue enxergar isso por um recorte temporal desfavorável. A quantidade de novos investidores que nós tivemos no mercado de 2018 para cá foi significativamente mais elevado do que nós tivemos em 2018 para os últimos 20 anos para trás. Então, assim, só para dar uma perspectiva para vocês, só para dar um número para vocês, entre ali, meados de 2015, junho, julho de 2015, até o início de 2017, ali, fevereiro, março de 2017, só para vocês terem noção, um fundo, por exemplo, monoativo, como um XP Macaé, tinha mais investidores do que um fundo como um HGLG. E aí, a indústria de fundos imobiliários, ela foi se reinventando, e de 2017, 18 para frente, principalmente, a quantidade de investidores foi crescendo, e a gente vê essa aceleração efetivamente de 2020, 2021 para cá. Então, é uma indústria muito jovem. Então, esse senso de proteção no longo prazo, talvez ele não esteja muito maduro na cabeça das pessoas ou na visão das pessoas. Como eu disse, há pouco tempo atrás, de 2015 a 2017, nós estamos falando aí de 5, 7 anos atrás, pouco mais, pouco menos, você tinha fundos monoativos, monoimóveis, monolocatários, que tinha uma quantidade de cotistas maior do que hoje. Por exemplo, tem um HGLG que tem 340, 350 mil investidores aí. Então, veja como as coisas mudaram na indústria de fundos imobiliários. Só que esse recorte temporal, ele foi recheado de uma série de eventos subsequentes aí, que fez com que as pessoas ficassem com uma visão um pouco mais turva com relação a essa proteção dos fundos imobiliários. Mas é importante que todos entendam que no longo prazo, assumindo que você tem ativos de boa qualidade na carteira, e que a gestão vai ser efetivamente ativa, procurando gerar valor para o investidor, eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente vai discutir pelos próximos 5 ou 10 anos. Que é olhar, vamos supor que a gente está aqui agora no instalar de dedos, lá em 2030, 2033, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, quais foram efetivamente os gestores que mais conseguiram gerar valor através dos seus portfólios? Quais foram aqueles gestores que conseguiram fazer as emissões da maneira mais adequada possível, da maneira mais competitiva possível, que conseguiu investir e desinvestir da melhor forma possível? Então, isso a gente vai ver ainda um pouquinho mais para frente. Vários fundos já começaram a desinvestir, vários fundos fizeram emissões, fizeram compras com retornos, com taxas implícitas melhores do que foram feitas lá em 2015, 2016. Então, a gente já vê que esse ciclo agora, que se iniciou em 2019 para cá, 2018, 2019 para cá, ele já é um ciclo que o nível de maturidade dos participantes do mercado é maior, é mais elevado. Tanto que a gente viu, a gente está vendo os juros aí em 13,75 e mesmo assim batendo 2 milhões de investidores, mostrando que as pessoas estão mais conscientes dos seus investimentos, entendendo melhor a proposta de um fundo imobiliário. Então, deixar isso bem claro para vocês. Quarta questão, o que significa ter um dividendo constante, mas o valor da cota caindo muito, cai muito? Isso vai dizer que você está tendo uma assimetria de mercado, você está tendo um fundo que tem uma certa estabilidade, mas mesmo assim o mercado não está enxergando o valor. O que me preocupa um pouco nesta sua pergunta é o que você está chamando de dividendo constante. Porque se você tem um dividendo constante, ele não tem alguma variação. Se não for positivo, é simplesmente que não está conseguindo colocar a inflação para dentro do rendimento. E se ela variar, é porque você tem aí o indexador. Então, possivelmente, não é um fundo de papel tradicional. O que pode acontecer, talvez, é um portfólio muito grande, que teve vacâncias, mas ao mesmo tempo revisionais positivas, teve desocupações e ao mesmo tempo novas locações. E esse rendimento não consegue destravar, ele fica meio de lado, porque não tiveram ainda uma sequência mais de eventos positivos do que negativos. Ficou um anulando o outro. Pode ser uma outra possibilidade também. Mas a possibilidade que eu vejo é que talvez seja uma assimetria de mercado mesmo. Ou seja, o fundo não teve ainda a capacidade de crescer o dividendo, por ser um fundo jovem. E aqui eu estou conjecturando, estou tentando imaginar a situação aqui. Mas como os juros subiram muito, o mercado foi mais impactado no secundário, as cotas caíram. E talvez isso está gerando essa distorção. Pode ser também alguma reavaliação patrimonial. Então, o fundo, mesmo com o dividendo constante, ele não teve uma reavaliação patrimonial positiva, ou até foi negativa. E isso pressionou o mercado secundário, porque invariavelmente algumas pessoas decidem pelo indexador PVP, pelo preço sobre o valor patrimonial. Então, tem algumas coisas que a gente precisaria, como eu sempre falo, precisaria derivar um pouquinho mais para entender onde você quer chegar. Tá bom? Quinta e última dúvida. Se um FII resolver dissolver, ele vai devolver o dinheiro a preço de mercado ao cotista em amortização? É uma excelente pergunta. E a resposta é não, tá? Na verdade, o que vai acontecer se um fundo imobiliário resolver dissolver o seu patrimônio? Ele vai vender os ativos e, ao vender esses ativos, ele vai liquidar todas as despesas relacionadas àqueles ativos e vai, aí sim, devolver o seu valor devido por cota. Então, quando você fala preço de mercado, se for mercado secundário, definitivamente não. Não necessariamente o que está no mercado secundário é o que ele vai conseguir vender na vida real. Vamos falar assim, na economia real. Na economia real, ele pode vender um ativo por 100 milhões de reais e ele está negociando no mercado secundário a 80 milhões ou a 120 milhões. Então, aí que entram alguns casos bem interessantes. O que vale efetivamente é quanto está lá na economia real, é quanto aquele imóvel efetivamente pode ser vendido. Porque quanto ele está marcado na contabilidade do fundo, quanto é no mercado secundário, ou quanto você entende que é o valor, isso pouco importa. O que vai efetivamente valer é quanto vai ser vendido lá na economia real. é esse o valor que... Então, se você tem um fundo imobiliário que ele está precificado a 100 milhões de reais no mercado secundário, lá na Bolsa, lá no mercado secundário, se o gestor, o fundo for dissolver e o gestor conseguir vender esse ativo apenas por 80 milhões, é isso que você vai ter. Mas da mesma forma que se ele conseguir vender por 120 milhões, você pode ter um prêmio em relação a esse valor marcado ali no valor patrimonial. Tá bom? Então, assim, é muito importante vocês entenderem essa dinâmica. que foi uma pergunta bem pertinente, inclusive. Tá bom? Bom, vídeozinho rápido, objetivo, direto. Espero que vocês tenham gostado. Continuem mandando perguntas. A gente está selecionando e está chegando várias bem interessantes. A gente vai continuar com essa série aqui. Compartilhe com os amigos de vocês, assine o canal. Muito bom estar com vocês aqui nesse vídeo porque a gente está tirando dúvidas das pessoas. Continue mandando cada dúvida super legal que está chegando aqui. A gente está anotando tudo, está fazendo um estoque de excelentes perguntas e vamos continuar com essa série. Tá joia? Um abraço. Valeu! Tchau, tchau.